É isso aí, estamos de volta. Agora você vai conhecer o Mundial de Luta Medieval. Olha só. Esse aí é o Campeonato Mundial de Combate Medieval, realizado no último final de semana em Praga, na República Tcheca. A sétima edição do evento reuniu 700 cavaleiros de 35 países, inclusive do Brasil. Os competidores lutaram usando armaduras de cerca de 20 quilos e réplicas de armas típicas da Idade Média. A ideia é recriar os combates de antigamente, mas sem machucar ninguém. Por isso, as espadas e os machados não têm corte e os juízes estão sempre atentos. A grande vencedora da edição deste ano foi a Rússia. E teve até beijo da donzela no final. Olha que exótico. Diferente, né, Luiz? É um esporte diferente, mas era um esporte bem perigoso, né? E aí o nego morria. Era um esporte que eu não... Mas quem sabe no final da batalha você ia conseguir a princesa, Luiz? Não, aí acho que vale a pena a luta, né? Não é? Mas olha que esporte é esse. É, e tem final do Brasileirão feminino pra gente conferir. Pode soltar. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Jéssica viu a goleira do Flamengo adiantada e mandou por cima. Um golaço que deu a vitória para o time do interior de São Paulo. 1 a 0, placar final. É, tá aí. Agora vai ter o jogo de volta, né? O Flamengo perdeu pro Rio Preto, agora o jogo vai ser lá e Rio Preto. Lá é calor, é um calor terrível lá. Mas ainda não está definido a campeã, né? O time campeã aí do feminino, do futebol feminino. É isso aí. Acabou-se, né? O nosso tempo acabou. Mas amanhã nós voltamos. Amanhã, sexta-feira, dia do livre-arbítrio. Meio-dia, encontro o marcado contigo. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Quero agradecer o seu dia e o seu carinho. E encontro o marcado comigo, com a Letícia. Você também tem uma boa tarde, Letícia. E amanhã, meio-dia, estamos aqui, né? Para as notícias do esporte. É verdade, Luiz. Uma ótima tarde pra você. E pra você aí de casa também. Hoje o dia tá bom pra ficar debaixo da coberta. Mas amanhã estamos aqui, meio-dia, em ponto com mais informações. Um beijão e até amanhã. TVB Esporte. Oferecimento, restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue 3029-2888. Aos sábados na TV Brasil, você vê grandes times em grandes jogos. Brasileirão Série B 2016. É a disputa entre equipes de todo o país para ver quem sobe para a elite do futebol brasileiro. Alô, alô, Salvador, Paraná e Bahia. Um super jogo para todo o país. É neste sábado, quatro e meia da tarde. Brasileirão Série B, ao vivo, é aqui na TV Brasil. Paixão pelo futebol. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto